A negação da sentença. Se tenho dinheiro, então sou feliz. Médio e cinquenta é o que, Renato? Opa! Ele falou negação, não falou? Olha o médio e cinquenta já me falando o que o problema quer. O problema é de negação. Por quê? Ele falou que quer a negação. Aí a técnica R entra em ação. Depois que tu identifica, vem a técnica R. Na técnica R, você vê o que você tem que usar, qual macete usar. Ah, negação do conectivo sem então. Isso daqui é um conectivo do raciocínio lógico sem então. Aí na técnica R, tu estudou, revisou, exercitou. Consequentemente, na prática, tu fixa. Aí você vem e usa o... Lembra que quando tem que negar o sem então, você usa o mané. Renato, o que é o mané? Mané, ó, mané quer dizer mantém a da frente e nega a de trás. Como assim, Renato? A frase é essa aqui, ó. Se tenho dinheiro, então sou feliz, tá? Sou feliz. Essa é a frase, beleza? O que é o mané? Lembrando, os conectivos. E, ou, 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 sem então e sem somente ser, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que focar é que quando tu vai negar o sem então, ele sai da jogada e entra o E. Quando tu vai negar o sem então, ele sai da jogada e entra o E. E aí, você fez a troca? Coloca o mané em ação. Mané. Mantém e nega. Você mantém a da frente, vai ficar escrito. Tenho dinheiro, beleza? E nega. Não sou feliz. Acabou. Tenho dinheiro e não sou feliz. Perfeito. Tenho dinheiro e não sou feliz. Acabou. Agora é só ver qual resposta que tem isso. Letra E. E aí, você vai ver qual resposta que tem isso aí.